Oi pessoal, tudo bem? Hoje a nossa atividade chama Corrida entre Cordas. Nessa atividade nós vamos trabalhar o sentido de direção, direita e esquerda e também vamos trabalhar a coordenação motora geral. Para essa brincadeira nós vamos precisar de 5 cordas. A prof deixou aqui posicionada para vocês já observarem como que é para fazer, tá? Então vocês vão estender as cordas e a gente vai fazer a atividade aqui entre elas. Também vamos precisar de uma garrafa. Eu até coloquei um pouquinho de água para ela ficar pesada, para o vento não derrubar. Também coloquei um cone para vocês melhor visualizarem, mas pode ser usado a garrafa para substituir o cone, tá bom? Olha o vídeo aí que eu programou! Tchau, tchau! Gostaram da atividade? Gostaram da atividade? Ó, eu vim aqui dar uma dica para vocês. Se você não tiver corda em casa, você pode usar um barbante ou riscar com giz no chão. Ou se o chão da sua casa tiver a linha do piso, você também pode utilizar, tá bom? Boa diversão a todos! Um beijinho no coração!